Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 88. Laura proíbe Márcio de agir contra José. Timbó briga com Firmino por conta da exumação de seu pai. José e Timbó consolam um ao outro. Márcio tenta seduzir Xaviera. Cira faz um feitiço para Márcio. Candoca emprega Xaviera como faxineira. Deodora humilha o coronel que se entristece com a esposa. Firmino e Márcio se enfrentam por causa de Lorena. Rosinha admira o trabalho de Tereza como costureira. Pajeú observa Deodora se banhar no açude. Laura conta a José que é a nova CEO da empresa.